Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Chás saborosos é o que vocês mais me pedem. E é o que vocês vão ter hoje. Além de ter um chá delicioso, vocês irão ter um chá muito poderoso. Ele é muito potente em tratar desconfortos como dor de garganta, azia, refluxo, constipação, dores de cabeça, alguns desconfortos da menopausa, pode ajudar a diminuir o inchaço, o colesterol e até aliviar dores de cabeça. Aqui no canal Dicas Verde tem diariamente várias dicas para melhorar a sua saúde de forma natural. Por isso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas dicas. Deixe também o seu like e um comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal e me incentiva a trazer sempre as melhores dicas verdes para vocês. O nosso primeiro ingrediente desse chá é uma erva muito conhecida pelo seu sabor adocicado, que é a erva doce. Muitas pessoas gostam tanto dela que acrescentam até em receitas de bolo. Me fale aqui nos comentários em quais bolos você gosta de utilizar a erva doce. Existem diversos sintomas da menopausa, mas o que todas as mulheres sentem no dia a dia são calorões repentinos, alteração no humor e dificuldade para relaxar. E para esses desconfortos, podemos utilizar a erva doce. Tomando um chá com essa erva com uma certa frequência, pode nos oferecer um equilíbrio dos sintomas desse período, que infelizmente nós mulheres passamos. Outra coisa que a erva doce pode fazer por nós é aliviar problemas intestinais e estomacais. Essa erva possui propriedades eficientes em reduzir úlceras, gases e inflamações no tecido do estômago e do intestino. Outro benefício que quem faz uso dessas ervas sempre fala é a resposta positiva em inibir a ação das enzimas que provocam um aumento da taxa de glicose no sangue. Pessoas que sofrem com problemas respiratórios também podem utilizar essa erva aqui para aliviar os sintomas de asma, bronquite e pequenos resfriados. Essa erva ainda se torna um excelente antisséptico bucal, podendo ser usada para gargarejos, para reduzir micro-organismos que podem prejudicar a nossa boca. O efeito dessa erva diurético também é muito excelente para ajudar a aliviar o inchaço e a retenção de líquido. Agora eu acrescentei aqui nessa panela uma colher de sopa e meia de erva doce e aproximadamente uma xícara de água. Mas não vamos levar ao fogo ainda, está faltando mais um ingrediente. Mas antes, vamos falar da nossa segunda erva, que é o hortelã. Me fale aqui nos comentários como você gosta de utilizar o hortelã aí na sua casa. O hortelã é rico em vitamina A, C, D e vitaminas do complexo B. Isso significa que de uma forma geral pode se tornar um excelente antioxidante, podendo deixar o nosso sistema imunológico mais forte e acabar com os radicais livres. E esse é um dos motivos que ele é um ingrediente muito usado na preparação de xaropes e de alguns tratamentos naturais para combater sintomas de resfriados ou gripes. O hortelã é excelente para ajudar a aliviar problemas digestivos. Ele pode ajudar muito na formação de gases, sendo uma excelente fonte para ajudar a aliviar a sensação de inchaço no corpo. Ele atua também diretamente no nosso cérebro, fazendo com que o corpo consiga relaxar com mais facilidade. Ele reduz a sensação de fadiga mental e física. Por possuir um efeito relaxante e analgésico, o hortelã pode aumentar o fluxo sanguíneo no local. Conseguimos utilizar o hortelã para combater resfriados, gripes e até ajudar a reduzir a febre. Eu estou colocando aqui, picando as folhinhas de hortelã. Vamos utilizar para esse chá, de 8 a 10 folhinhas de hortelã, tá bom? Picadinhas assim. Não vamos levar ela ao fogo. Essas folhas aqui só serão adicionadas quando o chá já estiver pronto. Pronto, já coloquei aqui as folhas de hortelã e vamos agora para o nosso terceiro ingrediente, que também é um tempero muito famoso e usado normalmente para acrescentar em sopas, feijão e até ensopados, que são as folhas de louro. Eu vou utilizar aqui aproximadamente 3 folhas de louro, tá? Essa daqui é a folha de louro fresca, mas você pode utilizar a seca também. Aquelas que vendem no mercado, não tem problema nenhum. Recentemente gravei um vídeo ensinando a fazer um xarope com essas folhas aqui, que pode ser excelente para ajudar no tratamento de diversas condições de saúde, principalmente condições respiratórias. Se vocês tiverem interesse em aprender a fazer esse xarope, é só você entrar no nosso canal e procurar. Tenho certeza que vocês vão gostar. As folhas de louro podem estimular na produção de enzimas digestivas e dessa forma promover uma digestão saudável. Ele é conhecido por tratar azia, refluxo e ele também é excelente para tratar da constipação. Essas folhas são recomendadas para tratar o congestionamento nasal e ajudar a expelir o muco que fica nas vias respiratórias. Possui muitas propriedades antibacterianas que podem ajudar muito todo o nosso organismo. As folhas de louro possuem uma quantidade muito interessante de antioxidantes e compostos antissépticos, como o mireceno, limoneno, linalol e o egenol. Esses compostos foram considerados muito benéficos, principalmente para manter a saúde da nossa pele. Essas folhas aqui também é rica em vitamina C, que ajuda na prevenção de danos causados pelos radicais livres. Essas folhas ainda podem ajudar muito no combate de diabetes, por ajudar a aumentar a produção de insulina do nosso corpo. Podemos utilizar também o óleo das folhas de louro para fazer massagens em locais doloridos, ajudar a relaxar o músculo e ajudar com algumas dores nos músculos, articulações e até dor de dente. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o óleo essencial das folhas de louro também, e vocês não podem perder de assistir. Conseguimos reduzir até o colesterol com essas folhas, pois elas não possuem gordura nenhuma. E dessa forma ajuda a evitar várias condições cardíacas e melhorar a saúde do nosso coração. Agora eu vou colocar aqui o nosso chá para ferver. Vamos deixar ele ferver por 10 minutinhos com a panela tampada. Lembrando que aqui na panela só tem a erva doce e as folhas de louro. O hortelã a gente só coloca depois. Já já eu volto para mostrar qual é a próxima etapa do nosso chá, tá bom? Me esperem aí. Pronto, meu chá já ficou pronto já, só que ele ainda está bem quente. E agora que está na hora da gente acrescentar as folhinhas de hortelã. Depois que a gente colocar, a gente vai deixar o nosso chá tampado aqui por mais 10 minutinhos. Que é o tempo das propriedades do hortelã ir para o nosso chá, e ele também ficar em uma temperatura agradável para a gente beber. Pronto, agora que o nosso chá já esfriou, a gente vai coar ele. Gosto de beber esse chá sempre à noite, um pouco antes de dormir. Ele é tão saboroso que fica difícil beber apenas uma xícara por dia. Às vezes eu tomo umas duas xícaras. Ele é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Não saia do vídeo antes de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e seus amigos no Facebook. Até amanhã com mais um vídeo e mais uma dica verde maravilhosa para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho